As graves acusações apresentadas no relatório da Polícia Federal na última semana expõem a existência de um plano detalhado para assassinar o presidente Lula, o vice-geral do Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Caso essas tramas golpistas tivessem se concretizado, o Brasil poderia ter mergulhado novamente em um período sombrio de sua história. Apesar de o plano ter sido frustrado, setores progressistas da sociedade alertam para a necessidade de vigilância e mobilização em defesa da democracia, a fim de garantir que o país não volte a correr riscos semelhantes. Se a sociedade civil, os movimentos populares, os partidos políticos, enfim, se as pessoas que lutam pela democracia não se manifestarem neste momento, esses fatos podem voltar a acontecer a qualquer momento, porque as forças golpistas estão em plena atividade. Uma parte das forças armadas embargou nessa tentativa de golpe. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia divulgou nota repudiando as revelações do inquérito e exigindo uma investigação rigorosa, além de punição exemplar aos envolvidos. A entidade também defende a implementação de uma reforma estrutural nas forças armadas como medida preventiva. A Centra Única dos Trabalhadores e outras centrais sindicais também emitiram um comunicado pedindo rapidez nas investigações e punições severas contra aqueles que atentam contra o Estado. Quem trama golpe de Estado não pode ter perdão. Então, aquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro, estavam para acabar com a democracia no Brasil e implantar uma ditadura. Então, todos os envolvidos têm que ser exemplarmente punidos e nós vamos exigir que essa história de anistia não tramite no Congresso Nacional, porque isso é uma afronta à democracia brasileira. O movimento sindical, em conjunto com diversas entidades da sociedade civil, está organizando um grande ato para o próximo dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. O objetivo é reforçar a mensagem de que não deve haver anistia para golpistas e de que a democracia brasileira só será fortalecida quando houver punição para todos os responsáveis. A sociedade brasileira precisa muito discutir, debater como aperfeiçoar as nossas forças armadas, como aperfeiçoar as nossas instituições para que a cada 10 anos não tenhamos essa possibilidade real e concreta de golpe, seja um golpe coordenado pelo Parlamento ou um golpe coordenado pelas Forças Armadas, como nós tivemos e assistimos em 2022 e 2023. A gente vai para as ruas, defender os direitos humanos, que é parte importante da nossa pauta, mas que a gente vai exigir que esse processo seja esclarecido, seja célebre, sem atropelar rito processual, porque isso a gente não quer. O rito processual precisa ser respeitado, mas que precisa haver celeridade nesse processo, porque ele é muito grave e, comprovando as evidências que estão colocadas, os envolvidos têm que ser fortemente punidos.